Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Danganronpa V3, quem vos fala é o Moluscat, vamos continuar mais um episódio, no último episódio a gente se envolveu um pouquinho mais com a Maki, né, nos relacionamos um pouquinho mais, vamos treinar com o Kaito, e hoje nós vamos seguir, porque ontem a gente descobriu que provavelmente a gente tá morto, mas não sei se é real, enfim, vamos seguir, a função inicial... Anúncio oficial de emergência, por favor, se encontremos no ginásio, quem se recusar vai ser punido, ó Monodão, você realmente tá obsessivo com toda essa coisa de se juntar, amigos, é o único show que encaixa pra ele, se você não se juntar, eu não perdoarei você, e se eu usarei os excisos pra arrastar suas caras com mandarins laranjas, pô, isso é tão grotesco, por favor, junta-se Ah, ela começou a vomitar, ah, ela vomitou novamente, é azul dessa vez, que raro, pra dizer que a Monofene, o... Então, pra dizer pra todo mundo que viu o vômito azul da Monofene, terá boa sorte Não, mano, pera aí, pera aí, vai caralho, se conhecendo Danganronpa, como a gente sabe, se juntar no ginásio, eu tenho uma péssima sensação sobre isso, claro, porque tá tudo muito parado, né, a expressão dá um motivo pra carnificina voltar pra escola, Óbvio que vai ser algo do tipo, então preparem-se os seus corações, vai começar, Kaito, bom dia Oh, ei, bro, bom dia, você ouviu o anúncio? Sim, a gente precisa se encontrar no ginásio, certo? O que que vai acontecer tão cedo de manhã? Bom, eu acho que eu não tenho escolha a não ser ir, você pode ir na frente, bro O que? Você não vai ir? Não, eu vou, eu estou indo, eu apenas preciso cuidar de uma coisa primeiro, então eu encontro você lá Kaito apontou pra porta do quarto da Mark, eu imagino que ele vai arrastar ela Ele disse que todo mundo precisa estar lá, certo? Quem sabe o que acontecer se alguém de nós não aparecer Certo, você tá certo A última noite na sessão de treino e agora Kaito realmente tá preocupado sobre a Mark Seria legal se ele pudesse ajudar ela junto com todos E aí, estranho, por aí que é o cara mais estranho Um dia, Kio, você tá indo pro ginásio? Ah, sim, eu estava levando minha cabeça justamente logo pra lá agora Eu dormi um pouquinho hoje, você pode ver Com certeza Uma vez que eu faço isso, nós estávamos invocando, então Isso incomodou um pouco Normalmente eu já deixo meu quarto às 7h30 da manhã Tão cedo Eu usualmente acordo no anúncio dos monocubes Eu usualmente acordo às 6h da manhã Então, me faço ficar preparado pra cada manhã Por que ele demora tanto? Não é algum tipo de coisa de garota? Bom Kio não tem um laboratório muito elaborado Talvez deve ser o porquê Se em qualquer evento a gente precisa ter um tempo pra conversar Vai em frente pro ginásio Tá, é O Kio é o cara mais bizarro, né mano? Pra mim, se esse cara for acusado de assassinato, pra mim tanto faz A minha relação com ele é whatever Ah, vamos lá Sigamos, a gente tem que ir pro ginásio Oi gente Oi Rimico, tudo bom? Rimico, bom dia Ela quis dizer bom dia Ah, que saco Por que a gente precisa ir pro ginásio tão cedo de manhã? Eu não sei, mas eu acho que não é nada bom Nós temos uma reunião estudantil importante hoje Mas isso vai ferrar toda a minha energia Uma reunião importante? Agora, agora está ok Não use tanta energia Não use tanta energia assim pra caminhar pro ginásio Ei, sobre essa reunião, vocês estão planejando alguma coisa? Ah, sim, um tipo de Eng disse que nós teríamos uma festa A gente está planejando jogar na piscina com todo mundo depois disso Eu entendo A Atua disse que ela gostaria de jogar na piscina Que pedido peculiar pra um deus fazer, né? Ah não, não é tempo pra gente ficar aqui falando Se a gente não se aproximar pro ginásio Nossas caras serão esmagadas como mandarins laranjas Ah, eu não gosto de mandarins laranjas Tá, coisa branca é tediosa Tá, beleza A piscina Então é onde as garotas vão Eita, o que que tu apareceu aqui, diabo? O que você... O que você... Quer que alguma coisa de mim? Monokuma ficou olhando pra mim silenciosamente e intensamente Ficou pensar pra ele me dizer alguma coisa Bom, o que é? Você tem alguma coisa pra dizer? Diga Subitamente Um flash passou na minha mente A fantasia de um homem De onde esse tipo de pensamento tá vindo? Não da minha mente Do meu coração Sim, do meu coração E por eu ter o meu lado amoroso Por ter o amor do meu lado Eu entendo agora, Monokuma Você tá me dizendo que é tempo As garotas estão indo jogar na piscina O que significa que elas estarão com roupas de natação O que isso quer dizer? Que alguma coisa, cena meio romântica vai acontecer E eu estarei lá Safadeza, meu Só porque as meninas não estão... Mas eu devo ir? Se tá realmente ok fazer algo disso Tenco iria me matar Ah, vamos, né, mano? Eu não posso voltar O poder do amor do meu peito está cheio no meu coração Cheio de energia Eu não tenho escolha Eu devo ir Elas vão pra uma festa na piscina Óbvio que eu vou Será que já dá de entrar, aliás? Só pra ter uma curiosidade Eu preciso ir pro ginásio Eu já tô interessado na festa na piscina com as meninas Olha como eu sou, né? Tá, mano Ok, mano, ok Vamos pro ginásio Bom dia, Kibo Meu queridíssimo Kibo Como é que você está? Bom dia Bom dia, Kibo Tweet Essa invocação não dá pra você um sentimento estranho? Bom, sim Eu imagino que sim É baseado nos eventos que aconteceram antes Talvez seja Outro motivo será anunciado? O tempo é similar Quando nós recebemos os Tabletes dos Monokumas Sim, eu acho que pode ser o caso Mas está certo Não importa que tipo de motivo esteja preparado pra nós A gente tem que se opor a ele juntos Não se preocupe Eu não permitirei que esse jogo de assassinato continue Gostei da determinação do Kibo Isso foi estranho Kibo tá... Caraca... Ah, ele tá otimista O que ele quis dizer é que eu não permitirei que isso continue Será que ele vai tentar prever algum assassinato? Essa parada de prever nunca dá certo, mano Ah, vamos... Vamos tentar, né? Só se for alguma personagem do jogo que eu tô jogando Que é o Scarlet Nexus, né? Que aí as pessoas têm o poder da clara evidência ali também Então ali eu até acredito Mas... Langarompa? Sei não, hein? Tudo pode acontecer aqui Bom, vamos lá Vai começar a desgraça Vai ter vídeo na tela ainda lá Meu Deus Era a mesma maneira quando nós fomos pra biblioteca Depois do julgamento de classe do Rantaro Tudo limpo Meu Deus Ah, o trauma Nada... Como se nada tivesse acontecido Ah, cara Eu tô tão entediado Eu passei toda a noite consertando o computador Ah, você foi olhar o computador no quarto andar? O que você achou? Ah, sim Eu apenas comecei a trabalhar nele Então eu não sei todas as configurações ainda Mas... Aquela coisa é realmente muito boa Eu digo É tão intensa que não me deixou dormir Você está com inveja? Com certeza não Eu nunca ficaria com inveja de um computador Um... Boa com inveja de um computador Parece completamente possível Ei, caras Eu estou sonando logo Do tipo... Ou... O que ela está fazendo aqui? Nossa, cara O Koki tinha muito... Muito desnecessário Oh, eu entendo Eu estou alucinando Depois do que o Koki disse antes Que... Não tinha nenhuma maneira dela estar aqui Não diga algo tão estúpido Você nunca saberia por ela melhor Se você nunca conversasse com ela Talvez todo mundo prefira isso Talvez todo mundo prefira que seria... Melhor uma assassina perigosa Ficar longe da gente Com certeza Eu não preferiria tudo isso É melhor você cortar fora, mano Ele está certo Assassinato Assassinar E morte Não tem lugar Numa academia pacífica Na vida pacífica de uma academia Né... É apenas como o Aang disse Sim, é assim como o Aang disse Hã? Caralho Está todo mundo jogando a mágica contra Todo mundo Isso é sério Oh, não Um inseto colossal Do outro lado da muralha Não é? Não, não é isso Um inseto colossal Do outro lado da muralha Isso é uma referência A Shingeki no Kyojin Gonta estava vindo do jardim Antes de vir aqui E... O que o Gonta descobriu? Obrigado por se encontrar com a gente Vamos, o que foi? Por que... Vocês nos chamaram tão subitamente? É? Quem é aquele que nos chamou? Você esqueceu isso também? Vamos nos preocupar Monotaro Tarde E apresentar os motivos agora Então é pelo motivo No fim das contas? Ahá E não importa Que tipo de motivo seja A gente não vai mais participar Do jogo de assassinato É isso mesmo A gente Não está com medo De mais nada Mas Porque nós temos ato O que? Ah não Kibu O que? Mas não é um motivo ordinário Esse motivo vai inspirar medo Como nunca mais antes Medo como nunca mais antes? Se vocês enfrentarem o medo Como nunca antes Vocês não terão escolha A não ser se unir Agora Pelo motivo que vai Custar Gastar Custar em vocês E causar um profundo terror Nós apresentaremos isso juntos Dessa vez O motivo é A transferência É a de um estudante? Sim O novo estudante Está sendo transferido E não apenas Qualquer estudante Qualquer transferência Estudante Nós ressuscitamos Uma das quatro pessoas Que morreram Faz tempo E trouxemos de volta A ele Como Um Trouxemos eles de volta Para a academia Como estudante transferido Eles ressuscitaram alguém A transferência De um estudante A gente pode Ressuscitar alguém As instruções Estão no ritual De Ressuscitação Escritas no Necromínico Necronômico Meu Deus Virou Chamado Cthulhu agora Performando o ritual Como escrito Você pode Ressuscitar Uma vítima morta Mas não apenas Os quatro Aqueles que morreram Podem se tornar Estudante Transferido Entrando que você Escolha essa pessoa Será considerada Parte do Do jogo De assassinato Nesse semestre Legal É tipo aquele moleque Bizarro Que é transferido Para a tua escola Meu Deus Olha esse cara Então tecnicamente Vocês podem Matar ele O quanto antes Já que ele está Ressuscitado Vocês sabem Se você quiser Usar algo do tipo Esse motivo Deve trazer ele Próximo Todos juntos Me desculpe Velhos hábitos E tudo mais Monodan Vamos perdoar o Monotaro Perdoar nossos amigos Vocês sabem Monofane Você é demais Mas tem mais amizade Do que ser legal Amigos devem Punir os outros Quando eles fazem Algo errado Esse é o porquê Eu preciso punir você Monotaro O que? Eu? Por favor não Não Monofane Eu sempre estou Junto com ela Ela não está olhando Eu não quero ser punida Por ela Certo Eu o farei Que cara Quem é o estudante Transferido Que foi ressuscitado Nós estamos Completamente Meio idiotados Eu sinto como se a academia Me preparou Para situações absurdas Mas o que eu ouvi É a coisa mais absurda De longe Estudante Transferido Ressuscitar os mortos Não diga coisas estúpidas Não tem uma maneira De ressuscitar os mortos Seja possível Isso apenas Não pode acontecer Quem diabos Iria acreditar Em bobagens Não científicas Acreditar É apenas Um mérito científico Isso simplesmente Relacionado A uma sociedade Científica O ritual Ou cerimônia De ressuscitação São Partes De um Cerimonial De funeral No mundo Entendem? Eles são similares Sim Eles agem Enviando os mortos Para o próximo mundo Como um tipo de ritual Através dos rumores E lendas O ritual Virou uma maneira De retornar dos mortos Para esse mundo O ritual Desde que você Desde que você fique falando Sobre isso Eu fico imaginando Você realmente acredita Nessas coisas Certo Aqui O que você está dizendo Não tem nenhuma maneira Não tem nenhuma maneira Que o morto Possa ser ressuscitado Vocês já perceberam Realmente como o tweet Ele realmente pensou Tem muita coisa relacionada Com funeral Morte Nesse jogo Claro Tirando que é Danganronpa né Que as pessoas morrem Mas funeral Por que a gente morreu Como acham Que a gente morreu Será que nos mataram Para ressuscitar alguém O que está acontecendo No final das contas O que Sem sombra de dúvidas As almas dos mortos Existem Mas elas não podem Ser trazidas de volta Para a vida A carne morta Não pode ser restaurada Assim como o vidro Quebrado Não pode ser remendado Então você acredita Em almas Você não acredita Que essas almas Podem ser ressuscitadas Isso parece confuso Mas eu sei Que se nós perguntarmos Essa conversa Apenas irá para sempre E se nem mesmo Que o acredita Então Não tem esse tipo De coisa De ressuscitar morto E isso É Coisa de um idealista Degenerado Não pode acreditar nisso Não tem nenhuma razão Que uma garota Acreditaria também Sim Você acha? Eu não acho Que isso é estranho Dos mortos voltarem Para a vida Haha A vadia finalmente Realmente está falando Mas tão ruim Ninguém está interessado No seu culto de merda Não Espere Vamos ouvir O que Eng Tem para dizer Sim Eng Posso dizer E aí Ok Eu vou dizer Vocês viram que a Eng Está passando rodo Na galera Levando todo mundo O rebanhozinho dela Que cresce a cada dia Para a Bat Será que é a Eng A Mastermind Na realidade Ela é um tipo De pastora Na igreja do Ato E quis nos matar Num ritual Vou continuar Porque Esse é o desejo de Ato Eu não posso Seguir essa conversação Não faz o menor sentido O que tem de errado Kaito Você não parece bem Não é nada Eu apenas Apenas não estou Me sentindo bem Tudo subitamente Kokiti Está ficando um pouco Estranho agora Mas ao menos Não é entediante Neil Por que diabos Todo mundo está Escutando Essa lixeira Eu sou a única Que não estou Caindo nisso Eu tenho certeza De mim mesmo Também Gonta Trazer os mortos Para a vida Gonta Não pode acreditar Nisso A família da floresta Ensinou Gonta Tudo que nasce Tudo que morre É parte do grande Fluxo E o fluxo Nunca volta atrás Gonta ficaria feliz Se tudo que morresse Voltasse Mas mesmo Gonta Sabe Que não pode Que isso nunca aconteceu Atua Eu imagino O que é esse tipo Deus Que a Aang fala Isso incomoda você Como um antropólogo Não Eu não tenho interesse Em deuses Mas eu tenho Um grande interesse Nos seus criadores Humanos são aqueles Que criam deuses E eu sou muito Interessável na humanidade Eu desejo saber As causas E as razões Por que a humanidade Cria deuses Nesse sentido Essa escola É mais interessante Porque durante os tempos Das grandes crises A humanidade Cria deuses Talvez Deus Deva ser criado Aqui também Um Deus Deva ser criado Aqui também De onde a Aang Está vindo Nos Vosikyo Makita Tem alguma coisa Para dizer Esse ritual De ressuscitação Parece estúpido Eu fui arrastado Aqui para isso Eu devo ignorar Vocês todos Depois disso Vamos escutar O que Aang Precisa dizer Tenko O que? Você acha estranho Que eu quero Escutar a Aang? Então o que? É importante Escutar os outros Para que a gente Possa trabalhar junto Sumig Se Aang Está dizendo Que uma pessoa Morte Realmente pode voltar Então vamos Vamos nos apressar A escutar Ela O que a maga Vai dizer? O que? Não fale-me Sobre isso Eu quero ouvir O que a Aang fala Vamos ver O que diabos Essa desgraçada O que a Aang vai falar? O que a Aang vai falar? O que a Aang vai falar? É importante Peraí Como o que a Aang vai falar? Não foi O que a Aang vai falar? Não Então limpar Não é como se tivesse Um corpo morto No começo disso Então talvez Eles nunca estivessem Mortos Desde o início Eles não estavam Mortos? Não Isso não é possível Nós inspecionamos Todos os corpos Nós mesmos Mas Temos uma imitação Muita curada Uma imitação Monocume Os ex-eyes As evidências Dos avanços Ridicularmente científicos Então isso pode ser possível Para eles Criar Imitações Extremamente convincentes E se é isso Que a Aang disse Então eu estou Começando a concordar Eu sempre Apoiei a Aang Obrigado a todos O que? Não, espera um minuto Eu vi com meus próprios olhos Ah, não levante a voz Para a Aang Seu Grosso Degenerado Ei, você não quer Estar vivo Tweet? Você não quer Que os You don't want The dead to be Você não quer Que o morto Esteja vivo? Pera aí Eu estou meio perdido O que ela está dizendo É como se a gente Estivesse no meio do caminho Tipo um minuto Como se a gente Estivesse morto Mas não Estivesse morto Eu quero Eu quero isso Eu desejo Continuar vivo Mesmo agora Pensando nisso Mas Não importa Como eu queira Tanto isso Ou espere Se todo mundo Se todo mundo viver Então significa Que Eles estão em algum lugar Na escola Que ele está em algum lugar Da escola Então talvez Então talvez Um deles tenha escrito Uma mensagem No jardim Uma mensagem No jardim Nossa Conta Você sabe Sobre letras Escritas no jardim Certo Sim Mas é um pouco Diferente agora Caminho pra cá A Gonta Viu Uma escrita No jardim E tinha mais escrito Dessa vez Mais escrito Gonta Não pode entender O que estava escrito O que a escrita Significava Mas talvez Talvez seja A mensagem Dos mortos Talvez todo mundo Deixe uma mensagem Pra nós Que diga Ei Nós estamos vivos Onde a gente Que isso Alguém deixou Mensagem pra gente Uma mensagem Pra todo mundo Que morreu Que ninguém Escreve aqui Escrevem Então alguém Deve escrever isso Certo Você está dizendo Que uma pessoa Morta Escondida na escola Escreveu essa mensagem Em outras palavras É uma mensagem Dos mortos Nossa mano Está ficando assustador Isso aqui Espere Uma mensagem Dos mortos Que Que caralhos Dessa maneira Não tem nada Mais divino Do que estar Reunido com um amigo E assim que ela disse Aang Pegou o necromínion Do chão Aang O que você está Planejando fazer com isso Você realmente Está planejando Performar o ritual Você Sabe que isso É um motivo Certo Mas talvez Esse motivo Que é Perigoso É muito perigoso Pra ser ignorado Poderia ser Mais perigoso A usar Por exemplo Talvez as pessoas Que tenham Morrido aqui Atualmente Vivem E se a gente Não performar O ritual Talvez Eles sejam mortos Certamente Dessa vez Ou isso Seria um problema Se a gente Permitisse Quatro potenciais Sobreviventes Morrer Você é tão Esperto Pra dizer isso Pra gente Gonta Você é o salvador Das quatro pessoas Peraí Peraí Tem quatro pessoas Vivas E se matar As pessoas Eu tô Começando a ficar Perdido com essa parada De quatro pessoas Quem é quatro Quem é os quatro Que tão aqui Vem que se aproçou De Gonta Com ela Com um sorriso Feliz E Mano Tô dizendo Que essa mina Tá convertendo Todo mundo Eu tenho quase Certeza Que se essa Porcariazinha Não morrer No quanto Esse jogo O Class Judgment Final Desse jogo Vai ser Todo mundo Contra mim Tá ligado Você trabalhou tão duro Gonta Você sempre tá tentando Manter todo mundo seguro Mesmo quando você Fica louco Você ainda considera Todo mundo Não Eu sei isso Porque Atua Está olhando você Sempre Olhando Gonta Não se preocupe Você não está Sozinho Gonta Atua é como uma gentil Grandmother Watching over you E keeping you safe Atua é como uma gentil Vozinha Olhando Sobre você E mantendo você seguro Uma Vozinha São legais Meu Deus Converteu o Gonta Fudeu Vozinha Gentil Você Eu pensei que Atua era um Homem bondoso O atua da Aang muda A aparência dependendo De quem está olhando Bom Isso não é suspeito Conveniente No final Oh sim Porque vocês não se juntam Ao nosso conselho estudantil Gonta Sim Seria realmente muito bom Se você fosse parte Do conselho estudantil Gonta Você vai usar o seu poder Pela paz Dessa academia Vê como todo mundo Precisa de você Gonta Você definitivamente Tem que se juntar Vocês precisam Gonta Ok Gonta vai se juntar Ao conselho estudantil Também Fudeu mano Você está virando Uma seita Dentro da escola Espere Antes de tudo É O que exatamente É esse conselho estudantil E por que você está Agindo tão estranho Última noite Eng Nos invocou Para falar Que a gente precisava Erradicar o jogo De assassinato Eu Kibo Tem que ser E nós Chegamos a uma conclusão Ah não Fudeu Esse é O conselho Na academia Ultimate Com Eng Yonaga Como nossa Presidente Caralho mano Que ideia Merda Todos nós Fomos envolvidos Juntos Sobre a liderança Da nossa Presidente Eng Nossa plataforma Né Nosso objetivo É a erradicação Total do jogo De assassinato Ah Nosso conselho Estudantil Promete Promete Uma academia Ultimate Sem o jogo De assassinato Que porra é essa Um conselho Estudantil E a Eng Como a presidente Parece mais uma igreja Sim Não pode ter harmonia Entre nós Se nós Continuarmos Dizendo coisas Diferentes Ah Cala a boca O que Bom Isso é chamado Conselho Estudantil Mas toda a decisão Será feita Por Ata É uma igreja Não é um conselho Estudantil É uma igreja Mas desde que Aeng possa falar Com Ata Ele é a única Que pode liderar No meu deus Alguém mata Aeng Só assim Na moral Ah está certo Sim Eu seguirei Aeng Também Ah Graças a todos Ata está feliz Também Ah cara Eu fui total Eles foram totalmente Sofrendo uma lavagem cerebral Eu não queria ter que dizer isso Mas Kokichi Está muito certo Pelo amor de deus Vocês são idiota Aeng passou a sua influência Antes Mesmo que a gente percebesse Mas isso faz sentir Que você pensa sobre isso Esse é um lugar De todas as condições Que um culto Toma forma Uma seita O medo da morte Que não pode ser esquivado As seitas nascem Desse desejo De escapar disso Então ela está usando A situação Para usar a escola E fazer eles Dependentes Do tal do Atua Usar Essa é uma maneira Grosseira De descrever isso O presidente Quer paz Para essa escola E todos nós Concordamos Com a sua Visão Né Sim Gonta não vai deixar Ninguém falar Mal sobre o Conselho Estudantil Você Nem Você Literalmente Se juntou Eles agora Seu idiota Com o cérebro lavado Mas estou surpreso Que a Tenko Decidiu se juntar Ao Conselho Estudantil Por que Por que Porque você E a Eng Estavam lutando Pela Virenico Não estavam Quem se importa Sobre isso Eu finalmente Percebi o quão Grande ato é É isso mesmo Isso mesmo Agora Onde nós Estávamos falando Novamente Ah sim O ritual de Ressurreição Certo Apenas deixe isso Com o Conselho Estudantil É É menos Pior É menos Pior né Se Atua Tomar a decisão Menos pior Isso é um alívio Se Se essa é a decisão De Atua Então definitivamente É a certa Sim Não tem nenhuma maneira De Atua Está errado Sim sim Atua está sempre Certo Vocês estão falando Sério O ritual de Ressurreição É realmente Uma armadilha Haha Ficará bem Desde que todo mundo Coloque de lado Seus desejos De sair Eu duvido Que eles estejam Escutando Qualquer coisa Que nós Tenhamos que dizer Se é verdade Que eles provavelmente Não vão escutar Mas ao menos Poderia ajudar também Kaito Tem errado com ele Ele está quieto Durante todo esse tempo Fudeu mano No fim A gente não pode Parar o Conselho Estudantil Nós saímos E fomos Para caminhos diferentes Fudeu mano A gente está querendo Uma caralho Uma seita Na escola mano É hora Vamos procurar Uma fantasia de homem Eu fui até a piscina Meu coração Pulsando Tá Com alguma Coisa incrível Me segurando Minha fantasia Parece uma super nova Que porra é essa? É tão grande Isso é meu Meu Deus Que que eu fui Descobri minha fantasia Que fantasia Pelo amor de Deus Alguém chamou Minha professora De inglês Que eu achei Que eu só ia tomar Um banho E ver as meninas Vestidas com roupas Não isso mano Eu estou espiando O banheiro das meninas Estou errado Em 500 maneiras Gente Vocês estão vendo Embaçado a tela E eu peço Total desculpas Porque eu amo Meu canal Eu amo O que eu faço E eu não quero Ser bonito Da plataforma Eles são tão grandes Tissumugi Você se importa Se eu tocar neles O que Isso seria constrangedor Se você tocasse neles O que tem de errado Himiko Nada Seria um grande desperdício De magia Fazer eles crescerem De qualquer maneira Meu Deus Eu entendo agora Não se preocupe Eles têm uma forma Muito boa A beleza É muito melhor Do que o tamanho De qualquer maneira Meu Deus Então é isso Que Engie estava planejando Uma festa Para o conselho estudantil De qualquer forma Eu vi Então imediatamente Eu questionei A moralidade Das minhas ações Que que eu estou fazendo Aqui Carai Eu apenas fiquei quieto Eu só tenho que ficar quieto Manter isso comigo Manter isso junto Amor Eu aumentei de nível Para espiar as meninas Meu Deus do céu Monokuma Estudante transferido Reviver dos mortos Ato Conselho estudantil Tantas conversas Essa manhã Eu não posso ficar aqui Tem alguma coisa Que eu possa fazer Eu preciso achar alguma coisa Free time Mano Pausa o jogo Pausa o jogo Pausa o jogo Meu Deus do céu Eu vou salvar Essa reunião Formou a seita Na escola Que elas vão Para o banheiro Para ver Qual peito é mais macio Qual peito é maior Que que está acontecendo Mano Onde é que o trem Escarrilhou Onde foi que a gente Perdeu o rumo Da nossa vida Caralho Mano É isso Espero que você tenha gostado De mais um vídeo Comenta o que você achou Porque eu estou assim Incrédulo De tudo que rolou Nesse episódio Cara Estava tudo indo Para um caminho E o jogo Foda-se Vamos virar a curva Vamos fazer até O tweet Espiar a menina Sem roupa No banheiro Meu Deus Cara É isso aí Valeu Falou Tchau